Tchau galera, tudo bem? Voltando aos vídeos no formato antigo, tentando eu emagrecer. Eu tô aqui na Vila Olímpica, aqui perto de casa. Já dei uma corridinha, e agora eu tô caminhando. Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é a Vila. Uma das, acho que tem duas. Vila Olímpica aqui perto de casa. Também tá passando por uma reforma. Mas ela é boa pra quem gosta de caminhar e correr também. Tem barra pra você fazer exercícios funcionais. Peito, ombro, bíceps, tríceps. Você pode fazer abdominal. Ó, o pessoal tá fazendo obra ali também. Reformando, né? E a gente vê muita gente aqui, ó. Caminhando e correndo. Tô aí. Tá louco? Encontrei uma amiga minha ali agora também. Tá todo mundo correndo atrás, gente. Ficar muito gordo não compensa. Primeiro pela estética. Eu não sou mentiroso, falo mesmo. E depois pelo seu bem-estar mesmo. Porque todo mundo quer tá bem. Bem fisicamente. Não é? E eu sou mais uma dessas pessoas. Olha aí, ó. Mais um pouquinho pra vocês. Tá todo mundo correndo atrás, galera. Ó, ó. Olha o Adriano correndo atrás também, aí ó. Ele tá correndo atrás, ó. Tá todo mundo correndo atrás do prejuízo, cara. Mas é que é legal. Você pode trazer até criança pra brincar aqui. Mas o que importa... É você sair de casa. Você ficar com... Em casa, parado, estático. Seu tempo ocioso não te leva a nada. Tá? Bom dia. Então, é isso, galera. Baccio tutti. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.